Em 1907, o inglês William Willits publicou um panfleto intitulado Desperdício de Luz Diurna. Sugeria adiantar os relógios para aproveitar melhor a luz do dia. Oficialmente, o primeiro país a adotar o horário de verão foi a Alemanha, em 1916. No Brasil, a medida foi adotada primeiramente em 1931 e teve duração de cinco meses. Tchau, tchau.